Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Mundo da Elétrica. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês temporizadores, como eles funcionam e quais são as suas características. Vamos lá pessoal! Então pessoal, os temporizadores são relés que são comutados a partir de tempo, ok? Então eu vou ter contados lá comutadores que vão ser comutados a partir de um tempo. Eu tenho aqui 4 modelos de temporizadores e vocês podem ver que as escalas de tempo fariam. Esse aqui vai de 0.3 até 15 segundos, esse aqui vai de 1 minuto até 6 minutos, esse vai de 1.2 até 60 segundos e esse aqui vai de 0.8 até 30 segundos. Então na hora de comprar um temporizador você tem que saber o tempo que você quer temporizar pra poder escolher um que tenha a faixa de tempo que te atende. Então basicamente ele vai ter aí os parafusos de alimentação de bobina. Nesse modelo aqui ó, o A1 é esse parafuso e o A2 é esse parafuso alimentando as bobinas e eu tenho contato 15, 16 e 18. Aqui pelo diagrama a gente pode ver que 15 é o contato comum e 16 é o contato normalmente fechado. Então 15 e 16 estão normalmente fechados e o 18 está normalmente aberto. Contou o tempo, ele vai comutar isso aí. Isso para o modelo DTE. Tem uma diferença pessoal, vou mostrar aqui pra vocês. Que é o seguinte, a gente tem o modelo DTE e o modelo DTD. O modelo DTE pessoal, ele tem retardo na energização. Você energiza a bobina, ele conta o tempo e somente depois do tempo contado ele faz a comutação de contatos. Já o modelo DTE, no momento que você energiza a bobina, ele faz a comutação dos contatos. Depois que você desenergiza esse temporizador DTE, ele ainda conta um tempo, o tempo programado e só então ele vai descomutar esses contatos, vai voltar para a posição inicial. Então no momento que você energiza, ele já faz a troca dos contatos. Após a desenergização do tempo programado, nesse caso aqui eu coloquei 10 segundos. Então como que funcionaria? Eu energizaria ele, ele comutaria os contatos instantaneamente no momento da energização. No momento que eu desligasse esse DTE, que eu tirasse a energização da bobina, ele ia reter o contato da bobina ainda por 10 segundos, que é o tempo que está programado aqui. E só então depois de 10 segundos que ele ia voltar para a posição inicial. Então a diferença básica, o DTE tem retardo na energização, então você energiza, ele conta o tempo e só então ele comuta. O DTE comuta no momento em que você energiza as bobinas e após a desenergização ele mantém esses contatos retidos pelo tempo programado. Então tem que ficar de olho quando for escolher um relé temporizador com relação a se você quer retardo na energização ou na desenergização. Eu tenho dois relés abertos aqui e vou estar mostrando para vocês isso na prática. Então pessoal, esse primeiro modelo que eu tenho aqui é um modelo DTE, ok? Ele tem aqui o relé, tem uma lâmina bem fininha aqui, que no momento que eu energizar esse relé, ele vai começar a contar o tempo. Então quem contou esse tempo ele vai fechar a lâmina. Vamos energizar para que vocês possam observar. Então energizei, começou a contar o tempo, a lâmina aqui ó, encostou, ok? Então ela comutou os contatos aqui que estavam nesse relé. Quando eu desenergio, vocês já podem ver a lâmina voltando para a posição inicial. Então está aqui a lâmina na posição inicial. Deixa eu energizar mais uma vez. Eu energizei, está contando o tempo. Reparem aqui na lâmina. Encostou a lâmina, comutou os circuitos. Isso é o modelo DTE. Então pessoal, aqui no modelo DTD, vocês podem dar uma olhada que ele é um pouco mais robusto. Ele tem aqui um transformador para poder fazer funcionar todo esse circuito eletrônico. O contrário do DTE que é um pouco mais leve, esse aqui é um pouco mais pesado por causa desse transformador. Ele vai ter que conseguir reter o relé depois que ele foi desenergizado. Então ele usa aqui um sistema de capacitor para fazer esse sistema de retenção. Então aqui está o contato. Vocês vão ver que no momento que eu energizar, ele já vai colar esse contato aqui. Eu vou energizar para vocês. Então deu para perceber aqui, o contato já está encostado. E o meu relé está lá com a carga, com os seus contatos comutados. A partir do momento que eu desligo, vou desligar ele agora, aí ele começa a contar o tempo. Então vocês estão vendo que o contato ainda está retido, mesmo desenergizado. E aí quanto ao tempo ele abre. Eu vou fazer mais uma vez. Eu energizei, ele comuta os contatos, ele fecha aqui o relé. No momento que eu desenergizo, ele começa a contar o tempo, retendo a carga ainda ligada, os contatos comutados. Terminou de contar o tempo, ele se abre. Então no momento de escolher o seu relé temporizador, é importante ter em mente essas observações com relação a temporização DTE e a temporização DTD. Beleza pessoal? É isso aí pessoal. Se você tiver gostado do vídeo, curte, comenta e compartilha. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários que a gente responde para vocês. Valeu pessoal e até o próximo vídeo. E aí